Olá pessoas, eu estou aqui em Maquia Dérima pra fazer um vídeo sobre corte de cabelos pra vocês. É, eu não me maquiei pra fazer esse vídeo, eu estava gravando outro vídeo, então eu vou aproveitar e já vou cortar ele. Então por isso que eu vou aparecer super maquiada aqui. Vamos começar com algumas explicações, né? Primeiro, o meu cabelo já está gigante, se vocês pegarem do corte original ele está enorme aqui, ó. E aí eu não gosto dele assim, só que a hora que eu cortar isso, pelo fato da minha raiz estar maior, ela vai ficar quase toda natural, né? Então, eu escolhi outro corte diferente, mais ou menos, desse que eu estou. Na verdade, eu quero deixar o cabelo crescer um pouco pra mudar de corte e aí eu vou fazer esse corte intermediário, que talvez não fique tão legal assim, até ele estar pronto pro novo corte, né? Pelo fato de que eu não quero que o cabelo perca muito comprimento, né? Desse enorme comprimento que ele está. Mas é pra ele poder crescer um pouquinho, pra eu poder mudar. Então eu quase não vou mexer no topo, que vocês vão me ver mesmo fazendo hoje. É, marcando aqui assim, o side undercut e ver se precisar eu mexer na parte de cima, né? Eu vou começar a gravar hoje, eu cortando. E amanhã, ou outro dia, essa semana, eu volto aqui pra vocês verem o resultado final. Porque sabe, a hora que acaba, vai tipo, cai cabelo pra todo lado. Aí eu tento tomar um banho, esse cabelo secar, vai demorar. Eu ainda não sei exatamente como é que vai ficar, pelo fato de que é um intermediário. Vocês sabem que intermediários dão trabalho. Mas eu vou tentar mostrar aí pra vocês e vou pedir ajuda pra minha mãe que tá aqui em casa, pra ficar retinho essa risca, né? Mas então vocês vão ver aí hoje como eu faço meu side undercut. Eu vou começar aqui, eu vou usar o pente 3, né? Eu trouxe o pentinho pra separar. Eu vou separando e fazendo mais ou menos na mão. E olha pra vocês verem que, tipo, deu um corte, porque eu fui pra minha mãe olhar como é que ficou. E eu ia fazer, tipo, retácio até aqui atrás, mas por enquanto eu vou tentar fazer um, tipo, um vezinho ali atrás. Vamos ver como é que vai ficar, eu não sei se minha habilidade dá pra isso. Mas agora eu vou separar aqui e vamos começar logo de uma vez. E aí 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 Música 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 Hoje já faz uns 4 dias que eu gravei aqueles trechos Eu tentando mostrar pra vocês como que eu corto, faço side cut Que não deu muito certo por motivos de... Eu não tenho 3 braços Eu coloquei a câmera numa posição que não dava pra ver direito E eu precisava segurar o meu cabelo que tava muito curto E cortar e segurar o espelho Então ficou tudo meio confuso ali, eu fiz uma confusão E entre cortar torto e gravar, gravando né Ou eu parar de gravar, me contorcer ali e conseguir fazer Eu preferi parar de gravar Então eu gravei alguns trechos aí Tanto que se vocês verem no dia eu dei umas comidinhas aqui assim Na catesoura ficou mais curto Que agora já cresceu Mas eu vou tentar explicar aqui mais ou menos o que eu fiz no cabelo né Eu queria voltar com o side undercut Pelo fato de meu cabelo já tá gigante ó Se eu fosse fazer o degradê do outro ia sair muita cor E eu não queria perder essa cor Então eu voltei com o side undercut né Raspar em toda a volta da cabeça Pra deixar esse topo crescer um pouco mais Eu separei minha franja, já tava fazendo isso há algum tempo E acertando ela aqui Na verdade eu preciso acertar de novo E aqui eu tô deixando crescer né Pegar um certo comprimento pra eu poder mudar de corte A parte de trás, eu vou virar aí pra vocês verem Ficou tipo um Vzinho aqui assim E com o undercut bem marcado É... Pera Ó Então vocês viram atrás aí Tá bem marcado a diferença Eu gosto, eu acho legal Então pra mim não me incomoda Mas eu também fiz isso porque Eu não queria descolorir todo o meu cabelo Se eu fosse voltar pra aquele corte Iria sair quase todo rosa Iria ficar estranho Eu teria que descolorir e eu não queria isso Então por enquanto eu vou deixar ele pegar um comprimentozinho aí Pra ver se eu mudo de corte Faço outro corte nele né Então aqui atrás ainda tá bem baixinho Eu só acertei as pontinhas que vai saindo O undercut tá bem marcadinho ó Eu vou mostrar depois aí de mais perto os lados Já cresceu aquelas tesouradas Que na verdade foram com a tesoura Não foi nem com a máquina Eu vim com a tesoura fazendo assim pra tirar os excessos E acabei cortando mais curto do que a máquina Então ficou aquelas marcas Mas já cresceu Cresce rapidinho E o cabelo tampa também Gente A primeira vez que você começa a fazer né O raspado A marcação desse raspado É bem difícil É bem chato Se o cabelo é comprido Não, você prende Mas aqui não consigo prender Não consigo pôr brisilinha Então não fica fácil Das próximas vezes vai ficando mais fácil Porque o cabelo vai pegando comprimento Eu consigo pôr uma brisilinha e segurar Mas por enquanto vai ficar assim Meio difícil de fazer Mais pra frente eu volto E mostro raspando novamente Mas agora vai ficar assim Tipo uma franja aqui Aqui crescendo E aqui atrás bem baixinho Essa parte de cima aqui E o side cut bem marcadinho Eu gosto desse tipo de cabelo assim Eu sei que não é o favorito de todo mundo Mas eu gosto Ó E o Side cut tá todo aqui Toda volta Eu acho que tá reto Se não tá reto Tá mais ou menos reto É... Eu fiz assim Meio que tipo No perrengue gente Foi bem difícil Segurar no espelho Tirar um pouco a tesoura Depois vinha com a máquina Sem espelho Segurando o cabelo Virou uma confusão Minha mãe tentou me ajudar Coitada quase morreu Tentando me ajudar E nada dava certo É... Mas quando crescer Um pouquinho mais Eu consigo ajeitar Se ficou alguma coisa Um pouco maior ou menor É... Das próximas vezes Eu vou ajeitando Eu fiz ele um pouco mais baixo Pra se precisasse subir mesmo É... Eu ter espaço E não vir muito aqui em cima, né Porque... Eu estou planejando um corte aí E se eu não vou falar ainda Porque se não der certo Não me frustra E não frustra vocês Mas eu espero que dê certo Então esta é uma outra atualização Do meu cabelo Este é um novo corte Entre aspas, né Que vai ficar por um tempo Até ele pegar um pouco De comprimento Mas eu gostei Eu achei bem legal E eu não sei Se vocês conseguiram entender Com o meu rastro Mas na próxima Eu faço outro E mostro novamente Bom, então é isso Se você gostou Deixa o joinha no vídeo Olha aqui no canal Tem diversos vídeos De corte de cabelo Como eu dou uma manutenção No meu pixie super curtinho E vejam um vídeo aí Que eu fiz Que pode ser antes Ou depois desse Eu não sei Sobre essa maquiagem E até a próxima Tchau Ai, comenta aqui embaixo Vocês também vão fazer side cut Faz torto Carta com a tesoura mais curta Fica umas marcas esquisitas Tchau